Oi pessoal, bom dia! Pessoal, quer aprender a fazer um pãozinho de queijo assim, bapte vupte? Em minutos ele está pronto. Então venha comigo, vamos fazer esse pão delicioso, vocês vão ver que vocês não gastam muito e não gastam muito gás também, porque ele é bem rápido. Vamos lá! E olha como é fácil fazer esse pão de queijo. Pão de queijo de frigideira, muito fácil. É fácil, rápido, a frigideira agiliza o tempo desse pãozinho, então é muito rapidinho. Vamos começar aqui, batendo esse ovo. Temos um ovo aqui. Vamos colocar uma colher de sopa rasa de requeijão. Uma colher de mussarela ralada, uma colher de sopa. E vamos colocar também uma colher de sopa de queijo parmesão. Tenho aqui duas colheres de sopa de polvilho doce. Bom, o sal aqui, gente, vocês põem se vocês quiserem, tá? E eu não vou colocar por causa do queijo parmesão, por causa da mussarela que já tem sal. Então, não vou colocar, tá? E aqui eu vou colocar uma colherzinha de café de fermento. Olha, viu como é que é fácil? Olha, somente isso. Agora nós vamos levar uma frigideira untada, levemente untada, viu? Não precisa colocar muito óleo ou margarina ou azeite, não. É só um pouquinho, tá bom? Vamos usar a espátula aqui para a gente raspar bem, não deixar perder nada aqui. Agora o que nós fazemos? Colocamos uma gradezinha em cima da outra. Com fogo baixo, nós vamos levar o nosso pão de queijo de frigideira para assar. Ó, com fogo baixo, a gente põe uma tampinha. E vamos esperar assar de um lado e depois nós viramos. Tá bom, gente? A minha tampa aqui é um pouco grande. Mas é essencial que tampe, viu? Para ele crescer, tá? E ficou pronto. Olha só que coisa mais fofa, gente. E ele é delicioso. Nós vamos partir, né? Muito fácil e rápido. Vocês viram que rapidez? Essa espátula aqui, ela é muito, muito pequenininha. Vocês viram que rapidez para fazer um pãozinho? Gostaram? Se gostaram, já deixa o seu like. Compartilha esse vídeo para quem vocês acham que possam gostar. Me sigam lá no Instagram. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, gente. Tá bom? Tá esperando o quê? Para se inscrever. Então, vamos lá para a gente partir. Essa delícia aqui. Feito, viu? Em minutos. Vamos ver agora, gente. Como que ficou por dentro. Vou ver se eu consigo partir com a faca. Se eu não conseguir partir com a faca aqui, eu vou partir com a mão. Ah, mas eu acho que vai dar. Tem que tomar cuidado com a frigideira, né? Para não arranhar a frigideira. Então, eu não levei até lá no fundo. Olha, gente. Olha isso daqui. Olha que maravilha. Maravilhoso, né? E ele é aquele pãozinho que não murcha, gente. Ele não murcha. Olha que maravilha. Legenda Adriana Zanotto